Música Posso botar o ritmo? Valeu, nego! Bota o ritmo Música Pra quem pensou que nós tá morto, nós tá aí, mano Ô, porra! Voltei, caralho! Que saudade! Volteu não! Tu sempre teve! Segura! Falei só uma pergunta Quem aqui já curtiu o baile de favela? Levanta a mão e dá um grito Caralho, todo mundo, né? Então é o seguinte Bota o dedinho pro outro e canta assim, ó Ai, que saudade do bonde gritando E aqui, saudade do bonde gritando Não vai me invadir Antes de abrir a boca pra falar mal de mim Se põe E fazer não é bem assim Cada um, cada um Já vi mano no mundo Cuidado que é teu Teu, cuido do que é meu Se tua mina é vagabunda Oi, faz a tua cara, deixa Eu faço a minha A biola pela saco Não é minha linha Simpatia Oi, sou em bola, linguiça Tô na atividade Vamos juntar na pista Cara, autoridade É proíbe Papo de MC é rap O de bandido é crime Não quero esperar Deixar acontecer Eu quero lutar E seguir A vida ensina Quebrando a cara Caiu, tu levanta Cara, autoridade Proíbe o baile funk Na roda de funk É irrelevante Cortar o lazer Que era reservado pra nós Ah, bobô Mas não falta nada Pros playboys Para as comunidades Para todos, irmão Pra justiça, liberdade Se liga ladrão Desempregado neurótico Vou relevar Final de semana Sem lazer Segura E, e Abusa não Cabanão mudão Quero explodir Aqui saudade do bode Gritando O vado invade E, abusa não Cabanão mudão Quero explodir Aqui saudade do bode Gritando O vado invade Aqui saudade do bode Gritando O vado invade E, e aqui saudade do bode Gritando O vado invade E, e aqui saudade do bode Gritando O vado invade Segura Quem gostou dá um grito, porra Uou Assim agora, ó Eu falei Eu tô bolado 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 Quem sabe cantem Maluco eu venho alertado Quem não vive pra servir O que é no mundo do crime Mas no final desse filme E, periferia é mil graus Pra quem tem conceito forte A todos do bode do mal Violento contra a sorte O que os olhos não vê O que os olhos não vê O que os olhos não vê Por isso que a sociedade Andacete O que os olhos não vê Já não quer voltar com a vida Querendo lançar os panos Não é preciso ser inteligente Pra ver o que acontece Os panos Maluco não é voltar O que os olhos não vê É só lacer Fica bolado Terrorista Salome Cachorro Só pra variar A mente Maluco Legalizou Porque eu sou o gato O Alexandre Bobô Abalou Eu tô em pé Eu tô deitado Preparado Sem fazer coisa A voz Dos MC Eu sou daquele Que ama Que vem só Do que uma Acompanhado Se não faz Tu acarado Não atrasa Deu lado Vejo vendo o que você tá dizendo E pra X9 Cacho Escalou Já gueto Que ande sempre pelo caminho certo Eu não quero ser mais Do que ninguém Vimos chamando de casa Nos chamam Por querer ser grande Até hein Vamos adiar em poder Claro que todo mundo Já desolhou Mas como diz Deu ditado Quem vai ver na cabeça Dos outros Eu falei Eu tô bolado Eu tô bolado Eu tô bolado Olha só Na faca magra Eu vesti a camisa Eu fechava contigo Olha que o mundo Dá volta Moleque Se ligado Que eu vou te falar Tempo que tu andava De fusquinha Eu não tô te jogando Na cara Só uma letra Pra você Se ligado Se eu ser um garoto Só um amigo Que eu vou perder É um bicho Depende de onde foi foda Tá cheio de gente Pra te abraçar Passa um dia Se tudo acabar Se o que envolve E o dinheiro? Muda as pessoas Olha só como é que é Muda as pessoas Olha só como é que é Hoje tudo de foda Negão Escarra do tempo Errado a galé Não perdeu o irmão Mas não perdeu o irmão Mas não perdeu o irmão Hoje tudo da séria Lá do fundo do bom Oh, lelê Oh, lalá A roda de funk E pede O balina O acabe Oh, lelê Que bonito, mané O ponte é severo O ponte é severo É o rodo que manda Na César e o de melo O ponte é severo O ponte é severo É o rodo que manda Na César e o de melo O ponte é do titi O ponte é do titi O ponte é do titi Tem os mano da coruja E os mano do faz quem quer O titi é o general O titi é o general Ostenta, ostenta Ostenta ação Ostenta, ostenta ação Esse é o broco do titi Ostenta, ostenta ação Ostenta, ostenta ação Esse é o broco do titi É por isso que eu te falo Não diga que eu te avisei Sou trem bala o terrível Famos MC G3 Oh, não eu nasci assim Oh, não vou te dizer Por isso que eu vou puxar Agora eu proceder Nosso bom dia bolado O culpado não sou eu O refrão é muito fácil Mano, quem nasceu, nasceu Quem nasceu, nasceu Quem nasceu, nasceu Sai da frente do Pra tu não se machucar Oi, quem nasceu, nasceu É a relíquia Demorou, demorou, vamos lá Demorou, demorou, vamos lá Demorou, demorou, vamos lá E... Baixado, sapateira Demorou, vamos lá E... Favela do... Quem lembra dessa? Cheiro de... Queimado E... Era um... Eu vou que vou Eu vou quem for dispor E se bater de frente por nós Eu vou quem for dispor E se bater de frente por nós Quando das seis da manhã As luzes da favela apagam Quem é da... E quem não for... Todo mundo pra casa O que é de manhã Eu vou te dizer O que já é de manhã Eu vou te dizer O que já é de manhã Eu vou te dizer Tô bolado Vou falar para o... Antes de chorar minha mãe Aproveitar Tô bolado Vou falar para o... Antes de chorar minha mãe O chapa é o chapa É o bordo do... Do bordo do amor O chapa é o chapa É o bordo do... Do... Tá pra mandou, tá mandado Você vai se complicar O nosso bonde tá bolado Fortemente preparado Chato bom Se rodar lá não é que o voto vai ficar Chato bom tá minado E você não tem como fugir A chatuba É o bonde De... 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 Ó Mas que tá Por isso já tá falando Nosso bonde é brasileiro Forte abraço Pro salgueiro Eu sou o MCG3 E tô parado na esquina Forte abraço tá ligado Pro bonde do Catarina Tá ligado aí na mano Que o culpado não sou eu Fala menino de Deus Fala menino de Deus Para ela e o escadão Tem a grota e a coruja Para aquele que batalha Pode crer que Deus ajuda Tô cantando aqui agora Você sabe como é Quem é F E quem não é Tá bom São Gonçalo e Niterói São Gonçalo e Niterói Décimo século são eles Alô de dor Décimo século são eles 90% é nós Olha só rapaziada Esse moleque é meu fiel Eu não posso deixar de agradecer O meu parceiro lá do Borel E aí rapaziada Sem cumprir vacilação Só quem fecha a cú de dor Bate na palma da mão Esse moleque ele é brabo Ele é o nosso irmão Valeu moleque brabo Morar no meu coração Eu vou te dar-lhe o papo Eu vim soltar a voz 10% são eles Quem sabe canta São Gonçalo e Niterói São Gonçalo E 10% são eles 90% é nós 10% são eles Aí Alexandre eu dou tranquilão Você liga te dou um conselho Que bermuda é essa do frente Tá parecendo até sertanejo Eu vou te dar-lhe uma ideia Eu falo porque eu sou sujeito homem Porque se mexer com nós E se mexer com nós E se mexer com nós O coro Bob Niterói e São Gonçalo E se matar nós corresponde Niterói e São Gonçalo E se marcar nós corresponde Vivos somos traídos É por Deus Presos e esquecidos Mortos só deixamos saudade É paz, justiça e liberdade Vivos somos traídos E presos e esquecidos Canta comigo Canta comigo Mortos só deixamos saudade Ó, ó, nós aí Ó, ó, nós aí Essa é a roda de funk Que tá pronta pra invadir Ó, ó, nós aí Ó, ó Aí funk Só faltou um chicão Tá aqui mesmo Não tá faloso Eu tô passando mal Eu tô passando mal Por que não roda de funk Eu tô passando mal Aí, ô, geral Foi porque é na roda de funk Canta de dor É o bonde de São Gonçalo Tá tudo monitorado Deixa, deixa, deixa eles vir Ou são vários bales lotados Tá sempre pegando fogo É o Isso é o elenco Oi, é o bonde de São Gonçalo Tá tudo monitorado Deixa eles vir Deixa eles vir Tá tudo Ou são vários bales lotados E tá sempre pegando fogo Ô, boy, o Alexandre Isso é o elenco baloso Os tempos modernos Não tô de bobeira Pra representar O poeta do Orelha Pega essa visão Fala sua belezão Manda balas boladas Pra gente ver depois no nosso canal Olha, eu vou te dar uma ideia Tá ligado que tu é professor Se hoje eu sou o orelha Escutei muito Alexandre e o Bobô Tá ligado Meu parceiro, o barco é reto Do ontem, tá ligado Satisfação aqui é verdade Tá do lado do Copim Tá do lado do Max Olha, eu vou te dar uma ideia Vou começar devagarinho Quem é nó de coração nessa porra Levanta o dedinho, meu irmão Escuta bem o que eu falo Isso aqui é roda de funk, meu irmão Diretamente de São Gonçalo É o Max, Copinho, orelha, Bobô Soltando a voz Tá ligado diretamente do Rio São Gonçalo e Niterói Quero ver só pra confirmar Devagarinho Devagarinho, vem comigo Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar, sim Vou mandar o bebê Até o fim Desde pequenininho Só me é nó bolado Na faixa de casa É só me bomba Na guerra é do nada Caraca, chito, aluno Colete a prova de pau Bota esse papista pra fazer Mas tá fechado ou doce Eu tô de rolé Oi mulher, ouro e poder Luta do piso e conquista E nós não precisamos de crédito Mas paga tudo a pista É eco na coxa, peça da Ocre Várias camisas de tibi Quem tá de fora defesa Quer mole viver Não planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Mas a lei quem faz é a nós E nós torcendo pelo centro Não aceita covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado um papo é reto Vem botar as peças na mesa Enquanto os amigos eu vim E mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazer frente Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Desde pequenininho Odeia de São Gonçalo Levante ao dedo Não dá, não dá E por isso eu vou mandar sim Desde pequenininho Oi, tranquilão, te dou-lhe um papo Sem neurose eu vou falar 90% é nós Tá ligado, é nós que tá O orelha é papo reto Escuta só que eu te falo Levanta a mão nessa porra Quem é cria de São Gonçalo Só pra confirmar meu papo Sem neurose eu vou dizer Agora eu quero ver Que os amigos querem te fortalecer Oi? Largo o aço Se tu falou é agora, moleque Nossa vida é bandida E o nosso jogo é bruto Hoje somos festa Amanhã seremos lucro Vacilão, não me assustar Nós não fomos do conflito Mas também estamos brindando O sangue de Jesus Cristo Batíamos vários de briga Pegava carona e roupa emprestada Era O que tá falando Era pra um amor Os vários de mim São Gonçalo E a nossa vida é progresso Se você tá de novo Ela vai te fazer Mas olha ele quem diria Ninguém lhe dava nada Tá fortão na hierarquia A balanda mulherada É o rasgante do falcão Em cima da R1 A grossura do cordão Está causando um zum 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 Vai levar as mulheres Oi? A sua exposição E quem não acreditava Hoje encombe em suas mãos Ele tem exposição Para o mal e para o bem Mesmo o rosto que faz giz É o que faz chorar também Oi? Nossa vida é bandida E o nosso Hoje são festa Oi? Vacilão, não me assusta Oi? Mas também somos brindas Alexandre Posso tirar a camisa? Essa porra mesmo Mano Me prenderam Só porque não tá cheiroso Como você pode ir preso Fiquei no carro de um perfume Como é que pode? Como é que pode, Marcelo? Me prenderam, Copim? Só por causa do... Sabarra importar Cordão de ouro Chuan Chuan é o perfume Só bebê e Red Bull Misturado com a Bissolute Na varola Com a novinha Só de uísque Black label Debochando da cara da outra Tirando onda Do lado do preto Sou um cara problemático Olha só que coisa louca Tô trocando de mulher Relíquia das relíquias Não morra outra favela Máquina zero, hein, moleque? Oi, ela é meu caso antigo Isso é problema, meu Pode ficar Oi, moleque bandido Moleque conflito Não querendo compromisso Ninguém tem nada com isso Quer caô Tá maluco? Quer caô Não ligo pra dinheiro Muito menos pro amor Ei, moleque! Porque é caô Eu não quero intriga Meu lema é gastar Se dá mole, eu vou cortar teu cabelo amanhã Eu vou tirar uma boa noite Mas eu vou tirar a minha vida E aí e eu vou tirar a minha vida